Oi gente, tudo bom? Aqui é a Camila do Ateliê Cândido Artes e hoje estou passando para contar um pouquinho para vocês sobre as minhas férias. Eu fui para os Estados Unidos e já fazia um tempão que morri de vontade de conhecer uma Joanne Store, que é uma loja varejista, uma rede de lojas que vende produtos para artesanato e tecidos. Quem já visitou o site deles, tem muita coisa legal, tem coisa diferente que a gente não acha aqui no Brasil e os preços também são convidativos. Eu fui na Joanne da cidade de Roundy Lake Beach, no estado de Illinois. Não é uma região muito turística, eu estava ali por perto, acabei passando. A impressão que eu tive da loja, sim, realmente a loja é enorme, tem muita variedade, é bem legal. Só que se na loja que eu fui, ela estava um pouco bagunçada, só tinha uma atendente para a loja inteira. Ela estava atendendo no caixa, cortando tecido, tirando dúvida de clientes. Então, assim, eu fiquei um pouco decepcionada com isso. Não tinha tanta variedade como eu achei que eu ia encontrar. Eu fui em busca de ferramentas, alfinetes diferentes, réguas para quilte, que eu acabei não comprando porque eu achei que o preço não compensava tanto, que tem algumas empresas que importam e vendem aqui no Brasil por um preço muito bom, através do mercado livre. Então, assim, eu vou mostrar para vocês hoje o que eu comprei lá. Começando pela sacola super fofa, eles têm uma coleção de eco bags de vários tamanhos. Essa aqui é a maior. Eu adorei a estampa, que eu gosto bastante dessa design vintage. Adoro um rosa com turquesa. Essa sacola custou um dólar e não treinta e nove. Para quem não sabe, lá é um pouco diferente. Tem os valores dos produtos e depois você paga os impostos separados no caixa. Lá no estado de Linóis, o imposto é de sete e meio por cento. Então, os valores que eu for falar aqui são os valores sem os impostos, mas no final, vou falar os preços em reais, já convertido com os impostos inclusos. Então, essa bolsa, essa co-bag, de um dólar e noventa e nove, ela em reais dá sete reais e trinta centavos. Super lindinha, né? Vamos lá, gente. Outra coisa legal também é que, assim, se você for para lá ou com isso aqui não vai, é interessante você baixar o app deles, da Joanne, no celular, onde você vai conseguir salvar vários cupons de desconto. Lá nos Estados Unidos funciona, é interessante. Eu consegui um desconto de dez dólares na minha compra, um cupom. Não precisa imprimir, tá? É só você mostrar no celular que a pessoa lê no caixa. E no final de cada compra, você ainda ganha mais cupons. Ó, esse aqui, que é de aula online, e esse daqui, que é de vinte por cento de desconto na próxima compra. Uma coisa que eu tava muito afim de comprar, que eu achei lá, é a luna pra Kilt, tá, gente? Essa daqui, ela custou cinco dólares e noventa e nove, e em reais, ela custou apenas vinte e dois reais e dois centavos. Eu pesquisei aqui no Brasil, uma dessa cor nem custa em torno de quarenta e cinquenta reais. Então, foi um bom investimento. Eu vou abrir pra vocês verem. Ela é bem legal, realmente, ela não escorrega. Tá vendo? Na parte da palma dela inteira, são com essas bolinhas, ó, antiderrapantes. Ela é bem bonitinha. Essa aqui é o tamanho large, que eu tenho a mão bem grande. Grande não, comprida, né, gente? Eu gostei. Com certeza vou usar. É uma ferramenta interessante, porque, assim, eu não tenho muita prática em quilting. E, quando eu vou fazer, realmente, essa mão da digitaliza escorrega. Eu já dei uma testada e ela segura bem, não deixa escorregar. Então, acho que vai ser bastante útil, foi um bom investimento. Uma outra coisa que eu tava em busca era de um dedal de serviço no meu dedo fino e comprido. Porque eu já comprei aqui no Brasil, alguns, inclusive, importados. Não paguei barato e não deu certo, porque ainda ficou grande. Esse aqui é da Dritz. Ele custou apenas 4 dólares e 99 centavos. E, em reais, foram 18 reais e 34 centavos. Às vezes você pode pensar que é caro num dedal. Só que um desse aqui no Brasil custa em torno de 60 reais. Então, foi um ótimo investimento. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é pra usar o dedo médio, pra empurrar a agulha. Eu vivi furando os dedos. Eu acho que foi um bom investimento. Ele é macio, tá, gente? Confortável e aqui, ó, pra agulha não escorregar. Gostei. Eu devia ter comprado outros. E tinha outros modelinhos lá bem diferentes. Eu tava em busca de uma tesoura para chamar de minha. Eu achei essa da Singer, da série Pro Series Nano Chip. Ela custou 11 dólares e 99 centavos e, em reais, foram 44 reais e 8 centavos. A princípio eu achei que tava caro, só que, pesquisando aqui no Brasil, uma desta custa entre 60 e 70 reais. Então, valeu a pena. Eu queria uma pequenininha pra cortar os apliques, ou quando a gente vai fazer alguma peça em feltro pequena, aqueles apliques, os famosos chameis de coruja, que vende bastante. Uma dessa vai ser bastante útil. E, gente, ela é muito linda, né? Cor de rosinha. Eu gostei. Outra coisa que eu estava em busca, alfinetes. Esses são alfinetes da Singer. Eles, o diferencial deles, eles parecem comuns, mas, na realidade, eles são pequenos. Eles têm 2 centímetros e 7. E eu queria eles pra, quando a gente vai aplicar, fazer algum aplique, pra alfinetar ele na peça. E, às vezes, assim, os alfinetes, como são mais compridos, eles ficam maiores com as partezinhas e acabam atrapalhando. Essa embalagem tem 300 alfinetes. Eu paguei 2 dólares e 97. Em reais, ficou 10 reais e 91 centavos. Aqui no Brasil, eu não achei exatamente desse, mas um similar, com uma caixinha com 100, custa 45 reais. Então, esse ficou muito barato. Fora que a caixinha dele é uma graça de uma florzinha. Olha só. Ele é bem pequenininho. Então, assim, vai ser bastante útil. Uma outra coisa que eu tava procurando, que eu também achei lá, que eu gostei bastante, foram os alfinetes de segurança curva. Esses da Singer, é um pacotinho com 60 unidades. Eu paguei 1 dólar e 97. E em reais, ele custou apenas 7 reais e 24 centavos. similar aqui no Brasil, que eu não achei igual da Singer. Um pacotinho com 30 unidades desses, custa em torno de 32 reais. Eles são legais pra quê? Quando a gente vai fazer algum quilte, a gente tem que, é uma jeito de estabilizar, né? O foro, a manta que a gente tá usando e o patchwork que a gente fez, que é o topo. A gente pode alinhavar, só que eu não acho muito prático. Pode-se usar o spray, só que às vezes o spray se solta. Ou alfinetar, que é o que eu faço, só que muitas vezes eu acabo furando os meus dedos. Esses alfinetes, eles são bem práticos pra isso, porque eles já são curvos. Então, é fácil de colocar na peça, não precisa ficar demorando tanto, ou se esforçando tanto. Outra coisa que eu fui, assim, em busca, em busca mesmo, que eu tava querendo, são esses estêncils. Estêncils, sei lá como que fala. Pra quilte. E aqui no Brasil custa em torno de 40 reais uma régua dessa. É um estêncil mesmo, óleo, só que pra quilte. Então, a gente vai riscar aqui, né, o desenho, com uma caneta fantasma, uma caneta que apaga com calor, ou aquela... a que você tiver, que você gostar de usar. Aquela que sai com água também pode ser. A gente risca pra quiltar, elas são boas pra fazer bordas, e depois só a borda em cima, pra quem não tem tanta prática como eu. E não sabe, não tem aquele quilte livre perfeito. Então, isso é uma ótima saída. Eu achei super barato. Esse aqui custou 3 dólares e 99, e em reais, 14 reais e 66 centavos. Eu queria ter comprado mais, mas não tinha, né, no site tinha uma variedade grande, mas na loja física eu não achei, eu comprei todos que tinha. Todos três, né, só eram poucos. Esses maiores, olha só que fofo, gente, eles são da Dritz, tá? A marca é bem conhecida pra quem curte patchwork, de coração. Esses aqui foram um pouquinho mais caros, 5 dólares e 49. Em reais, foram 20 reais e 18 centavos. Aqui no Brasil, como eu já disse, uma régua dessa custa em torno de 40 reais, então foi um ótimo investimento. E também tinha esse de ondas, que também custa 5 dólares e 49 centavos, os mesmos 20 reais. O que mais? O momento foi por isso, quem gosta de patchwork é doente por botão. Eu fui lá, fiquei chateada porque acabei perdendo um cupom que dava 50% de desconto nos botões, mas mesmo assim comprei porque... Estou no momento princesas, porque eu tenho uma filha pequena, princesas de Inês, super sucesso aqui em casa. Então, eu procurei comprar os mais diferentes que tinham lá. Tinha os comuns, redondinhos, coloridinhos, de florzinha, só que daí eu quis comprar uma coisa diferente que a gente não acha aqui. E foram esses, ó. Esse aqui tem 4 princesas. A Ariel, que é a favorita dela. A Bela, que é a minha favorita. A Rapunzel e a Aurora. Esse pacotinho custou 3 dólares e 99 centavos. O preço em reais foram 14 reais e 67 centavos. Aqui no Brasil, eu não achei igualzinho, mas tem uma loja que vende os botões exportados. E o pacotinho custa em torno de 19 e 20 reais. Então, mesmo assim, eles ainda saíram baratos. Olha essa fofinhice. Essas 4 princesinhas custaram apenas 2 dólares e 99 centavos. E em reais foram 10 reais e 92 centavos. Eu gosto que eles são bem detalhados, muito bem feitos. Não tem rebarba acabamento de primeira, viu, gente? A Ariel, que é a favorita da minha filha. Gente, olha isso. Pensa, tem um brilho ali ainda. São 4 botões. São todos diferentes. Esse daqui custou um pouquinho mais caro. 3 dólares e 99 centavos. Em reais, deu 14 reais e 67 centavos. Apesar de tudo, eu achei que foi uma ótima compra. Porque aqui no Brasil, você não acha o quanto você acha que o botão é importado. Ele custou um pouquinho mais caro. São diferentes, né? Outra coisa que eu fui sim... Que eu queria comprar lá. Eram as revistas, os livros, esses impressos. Só que eu achei muito caro. O livro estava em torno de 40, 50 dólares. Então, assim, dá mais de 150 reais. E aqui no Brasil, a gente consegue importar mais barato. E existem livrarias que vendem esses livros por um preço mais em conta. Então, eu deixei pra comprar aqui. Uma outra coisa que eu queria comprar lá era uma régua, base de corte, cortador. E eu fui dar uma olhada no preço. Eu também achei muito caro. E assim, agora no Brasil tem empresas que estão importando e vendendo. Vocês acham no mercado ali por um preço muito bom. E sairia até mais barato do que lá. Então, eu não trouxe. Uma outra coisa que eu amo de paixão. Eu já tenho alguns. Que eu comprei anteriormente. Que são... Eles chamam de patterns. Acho que chamam. Não é nem revista. E não é nem só o molde que a gente já vende no Brasil. É uma publicação diferente. Tem de várias marcas. As minhas favoritas são a Burda e a Macaos. Só que dessa vez eu comprei uma da Butterick que também achei legal. O que é? Aqui dentro do envelope você vai ter os moldes. Ó, um papel bem fininho. E o passo a passo. Apesar de ser em inglês, pra quem não sabe, gente, é fácil. Dá pra entender. E o legal desses moldes importados é que você pode fazer que vai dar certo. Não tem erro. Esse da Butterick, ele custa o valor normal dele a 19 dólares e 95 centavos. Eles estavam na promoção. Eu paguei uns dólares e 97 nesse. E em reais dá 44 reais. Ensina a fazer essas quatro bolsas. Elas são maxi bolsas bem legais. Aí você pode pensar, Camila, não é caro? 44 reais. Eu encaro como um investimento. Porque são diferentes. A gente não acha aqui no Brasil. E é uma publicação que eu realmente gosto. Eu já comprei e vale a pena. Ensina muito bem. São peças altamente vendadas. Pra quem vive de adesanato como eu, é um bom investimento. Tem também esse. Eu trabalho bastante com a linha Baby. Essa é da Burda. É uma bolsa pra fraldas e trocador. O preço normal dele, tá aqui. É 10 dólares e 95. Também estava na promoção. Paguei 6 dólares e 57 centavos. E em reais foram 24 reais e 8 centavos. Bem legal. Uma outra curiosidade, sim, que eles colocam o nível de dificuldade. As medidas da... Pra você ver aqui as medidas da peça final. E o quanto que você vai usar de tecido. Então, sim, gente. É muito útil. Principalmente pra quem está aprendendo. Essas aqui, ó. São de bolsas de viagem. São... Ensina a fazer 5 bolsas em tamanhos diferentes. Em modelos diferentes. Da Burda. O preço normal dele é 12 dólares e 95. Estava na promoção. Paguei 7,77. E em reais foram 28 reais e 56 centavos. E, como mãe de menina, não resisti. Eu nunca fiz roupa, mas eu estou interessada em fazer. Não deve ser muito difícil. Porque a gente faz a pôr de boneca também, né? Esses moldes são rápidos. É... Do nível rápido e fácil. Ai, olha as menininhas. O preço dele... Gente, olha essa algarina. 10 dólares, 95. Estava na promoção. Peguei 6,57 reais. Foram 24 reais e 8 centavos. Então, foram essas 4 que eu comprei. Né? Gostei. Ainda não fiz, tá, gente? Cheguei de viagem essa semana. Mas eu recomendo. E no final ainda... Esses aqui não tem desconto, tá? Mas aí eu tinha um cupom de desconto. Eu ganhei 10 doletas de desconto. O cupom estava no celular. É... E no final da compra... Não sei se vocês já comentei. Mas vocês viram que tem os cupons de desconto também. É... Eu não gostei muito dessa loja que eu visitei. Como eu disse no começo do vídeo. É... O atendimento foi maravilhoso. A pessoa que me atendeu foi muito legal. É uma senhora muito educada, muito prestativa. Só que eu achei, assim, que tinha que ter mais funcionários na loja. Só tinha ela. Estava um pouco bagunçada as prateleiras. E... Eu não achei tanta variedade. Precisa de ser uma loja grande. Eu achei legal também que tem uma sessão para quem faz bolo, confeitaria, ferramentas, e balagens, e um monte de coisa legal, diferente. É... Mas com certeza, sim, se eu tiver a oportunidade, eu vou querer conhecer outras de OEM. E... E é isso, gente. Apesar de ter gastado um monte e não ter trazido quase nada. É... Pesquisando os preços aqui no Brasil, eu acho que foi um bom investimento. E recomendo, quem tiver a oportunidade, gente, vai para conhecer, porque é bem legal. Tem muita coisa diferente e realmente vale a pena. É... Um grande beijo para vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo. É... Até a próxima. Passa lá no nosso canal, que tem um monte de aula legal. Aula nova para quem gosta de costurar, quem gosta de artesanato. E para você que não sabe o que fazer, a gente também vende as peças prontas lá na loja virtual. Um grande beijo e até a próxima. Tchau.